Vamos então iniciar o debate? Boa tarde a todos, meu nome é Amanda, sou assistente social e na verdade não é uma pergunta, mas eu não poderia sair daqui dizendo que eu não estou extremamente emocionada, emocionada de fato com essa mesa, porque infância e adolescência é a minha discussão, foi o que eu trabalhei no CREAS, com violação de direitos, foi o que eu trabalhei no CAPS, na saúde mental, nos movimentos sociais e Rizinho vem dando muitas coisas sobre essa pretensa perigosidade da infância e dizer a todos vocês que o evento está de parabéns, eu estou extremamente emocionada com tudo que eu tenho visto aqui e dizer ao professor Nery, chorei em seu discurso, apesar de todos terem, a gente teve, foi legal, bem assim, mas chorei porque trabalhei na saúde durante algum tempo com um profissional, principalmente na Auditoria e Avaliação do SUS em Saúde Pública e quando você chega a ouvir isso é realmente emocionante porque a gente tem visto o contrário das ações dos profissionais de saúde no seu dia a dia enquanto profissionais que realmente não olham para você, na verdade não conhecem nem a, eu trabalhei em uma equipe durante um ano e um pouquinho no CAPS e eu não conheci um psiquiatra que atendia e fui conhecê-lo agora através de uma consulta. Então, isso é bem horror, um horrorizante, é uma coisa tremenda e que cria um vácuo dentro do nosso peito, entendeu? Dentro do nosso coração, absurdo e a gente acaba achando que isso, que a gente está diferente de tudo isso que a gente vê. Então, parabéns e parabéns a todos os organizadores. Então, quem mais? Boa tarde, meu nome é Sabrina, sou da Universidade de São Paulo. Eu, na verdade, queria fazer uma reflexão que me escreveu em mente na fala do Sr. Marcos, que no caso da medicalização, eu acho que a gente fala não só de controle do uso de drogas, mas como a droga tem sido usada para controlar, adaptar pessoas à vida produtiva, seja essa pessoa uma criança, adolescente ou um adulto. E que talvez tenha aí essa contradição entre usar drogas para viver melhor e ser compelido a usar drogas para não viver. e sim se conformar e não ter vida. É mais um comentário que pensar essa relação entre os movimentos de proibição e da medicalização. Quem mais? É uma boa ideia aqui para frente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde à mesa. Meu nome é Bianca, sou psicóloga do município de Porto Seguro. Eu fiz a minha formação em Joinville, em Santa Catarina, por isso que me chamou muita atenção quando a Sandra falou sobre o projeto de lei que foi aprovado. E aí me preocupou muito isso porque vai totalmente na contramão do que a gente tem falado aqui, o movimento da desmedicalização da vida e, como o professor Antônio falou, melhor ainda, a destatologização. Então, eu queria saber se a universidade propõe alguma coisa assim para combater isso e de onde que partiu a ideia dessa criação desse projeto de lei. Então, temos mais duas inscrições. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Paula, sou professora do departamento de farmácia da Universidade Federal do Ceará. Tem algumas questões que me propôs fazer uma pergunta para o professor Marcos e o professor Neren. Primeiramente, parabéns à banca, uma banca extremamente sensível e que realmente toca do ponto de vista da gente realmente fazer uma reflexão do que a gente está fazendo e que motivação nós temos para seguir. Primeiramente, professor Marcos, a questão que foi destacada, que você colocou em relação às diferenças e às tensões e que destacou as consequências danosas sobre os psicotrópicos. Acho que é uma questão importante para a gente pensar como esses medicamentos são produzidos pela educação farmacêutica e que, de fato, a gente tem um entendimento do que é evidência científica, muito, eu diria, recortado do ponto de vista do entendimento da eficácia desta fármaco e ele é pensado no mercado e não se discute as consequências desse uso. Eu lembro de um trabalho que foi publicado há um tempo atrás, há uns três anos, até em movimento na União Europeia, e que o uso de abusivos ansiolíticos hoje já é caro. E é como se isso perdeu, assim, no tempo, a população faz uso e parece que fica isso mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar, do ponto de vista, esse efeito danoso, de fato, ele é vendido e a gente não perde. Mesmo no Brasil, nós temos um sistema nacional de abatidência em que há uma notificação, mas isso fica muito não divulgado. E a gente não tem a real informação sobre os efeitos dos eventos adversos, porque também é uma questão extremamente importante. Não é só o diagnóstico, até porque se faz uma discussão de uso prescritivo e uso recreativo. O que a gente tem, pelo menos no sistema, no sistema único, que faz um acompanhamento de crianças, nos casos, na faculdade de Fortaleza, é uma transcrição, não é, quer dizer, recebe a partir de uma hipótese diagnóstica e é reprodutivo. Não se faz uma avaliação. E eu acho que a gente tem que pensar quais são os processos formativos que a gente está trabalhando na academia. Isso tem que ser discutido do ponto de vista, no primeiro dia da sala de aula, não só no curso de farmácia, no curso de medicina, na área da saúde, integrar a educação. Se a gente não discutir isso no processo formativo, eu acho mais difícil a gente lidar com a questão da prática. Como profissional dele, a texto aqui é que você colocou como um ato divino. Eu acho que o ato divino é realmente, primeiro, uma vocação. Um profissional que escolhe a área da saúde, eu acho que trabalha um pouco em uma vocação. Lógico, a gente tem várias críticas em relação à história ou não. Mas eu acho que o ponto de partida é a vocação, se a gente trabalha com a vista de um profissional que vai ajudar. Cuidar do outro. E dentro dessa linha e da sua experiência, levando seus alunos, leva seus alunos para eles entender o que implica o custo de medicamento para uma população. E o que a gente vê realmente nos serviços, não se discute, não dialoga com o outro que está à sua frente. Qual é a necessidade dele, realmente, em relação ao medicamento? É que não é a fórmula mágica. A gente sabe que não é a fórmula mágica. Esse discurso, eu vejo que tem que ser discutido. Não é nesse sentido, e sim amarrar esse indivíduo. E aí, então, é o caminho que a gente realmente está criando. E a professora Sandra, eu diria que eu colocaria a seguinte questão. Pensando do ponto de vista epistemológico, que você traz a categorização da criança, é um caminho, uma saída. Conseguir, também, nessa perspectiva, a gente trabalhar uma abordagem diferenciada, que eu acredito nos termos desses caminhos. E é essa possibilidade de ultrapassar. Mas, parabéns, a mesma. Gente, tem um carro que está estacionado aqui, um ONU NZF 2676. Ele está com a janela aberta e o alarme disparado. Não sei se é de alguém que está aqui dentro. Bom, temos mais uma e aí fechamos esse bloco, né? Tem mais dois aqui. Mas aí a gente faz um outro bloco, senão fica muito extenso e fica difícil para eles, né? Conseguirem responder. E depois, no próximo bloco, eu tenho duas questões aqui, perguntas por escrito. E a gente começa por essas escrito e mais recente, tá bom? Olá, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Ontem, o professor Rousseau falou em relação à política, o programa de redução de danos que já foi implantado na Itália há aproximadamente 30 anos. Ele nos trouxe que não houve resultados significativos para a diminuição de dependentes químicos. Pelo contrário, o trabalho em si, né, em campana, em fazendas, dava mais resultado e agregava mais ao sujeito, tanto na sua subjetividade, quanto no seu acordo próprio, enquanto sujeito produtivo de uma sociedade. Eu queria saber, professor Nery, se isso também, se os senhores têm notícia disso que está no Brasil, se aqui também os resultados são similares. E uma outra questão, que diz respeito à família. Antigamente, quando eu era pequeno, nós, quando havia um caso de dependência química na família, era um alarde. O que a gente vê hoje é que, em função do aumento enorme, crescente, cada vez mais crescente de drogas, tanto lícitas quanto drogas ilícitas, as famílias estão drogadas. Há uma certa demagogia na realidade, quando se aponta o adolescente, quando se aponta o pré-adolescente ou aquele adulto jovem como drogado, quanto na realidade que nós vemos esse espectro acontecendo em toda a sociedade, em todos os níveis hierárquicos de gerações. E, para finalizar, eu queria saber o que o senhor acha, o senhor fez uma colocação em relação a essa coisa do endeusamento do médico. E a impressão que passa, a impressão que eu tenho, é que os médicos, nesse processo de despersonalização do sujeito, nos seus atendimentos, estão passando essa bola subjetiva do endeusamento para os medicamentos. Eu acho que hoje o Deus, o Deus deixou de ser pédio e passou a ser o medicamento. Não sei o que o senhor acha em respeito disso. Obrigado. Bom, então, vamos passar aqui para os palestrantes. Quem quer começar? É? Qualquer um. Eu vou tentar responder as questões que foram mais dirigidas a mim, né? Sabrina, eu concordo com você, né? Na verdade, a gente pode fazer um corte, né? Eu acho que esse movimento contra a medicalização da vida, sim, é um movimento mais contra o controle, né? Eu acho que eu apontei isso, como eu falei, né? Não é só o lucro do laboratório, né? Nós não queríamos que a nossa vida controlava a pressão. Então, porém, isso não é um debate tão simples assim, se a gente enviar ele um pouco para além, né? E aí eu vou fazer um papel difícil aqui de tentar problematizar um pouco. Por exemplo, o que é usar drogas, né? Vistas, ilícitas, prescritas, legais e ilegais, né? Porque, na verdade, o uso que a gente faz de uma droga pelo prazer, né? Seja formal baseado, né? Ele também é um uso livre, né? A gente está falando de uma sociedade que nos provém um certo número de substâncias. A gente está falando de sociedades onde se usam cada vez mais drogas, né? Isso são dados mundiais. O Francisco Bastos, quando ele fez a recente pesquisa sobre o crack, ele aponta isso, né? No mundo ocidental inteiro, né? O uso de estimulantes aumenta. O que diminui é qual, o que diferencia é qual estimulante, né? Enquanto os Estados Unidos é o metano, né? O V0 americano é metanovitamina, né? O Brasil é crack, outros países é cocaína, e outros países são estimulantes prescritos. Então, isso muda no nível. Então, também acho que não há uma liberdade quando a gente fala que a gente está usando uma droga para o nosso prazer, né? Talvez a gente esteja um pouco mais distante da prescrição imediata, mas a gente está falando, sim, de uma sociedade onde se consome mais drogas. Eu uso algo muito pouco, assim, trabalhado por mim, mas que eu costumo pensar, né? Acho que sim, as sociedades elas usam drogas, né? Mas acho assim como fazendo um paralelo, né? O Marcuse faz um paralelo pensando a questão do mais valer para o Marx, que a gente tem uma mais reflexão, eu acho que na sociedade de hoje a gente tem mais drogadicção, né? Nós estamos utilizando mais drogas legais do que nós poderíamos. E por que isso, né? Tem várias explicações possíveis. A prática, uma que me seduz bastante, é uma ideia de uma sociedade capitalista onde há ênfase no prazer e na extrema, né? Então, se eu ensino para a criança desde cedo que ela tem que ter prazer, espera-se que essa criança queira ter prazer depois de um certo tempo, né? E o prazer passa a ser imperativo mesmo, né? A minha trabalha lá trans, a droga vira um meio de se ter um prazer que é obrigatório na nossa sociedade. Mas se a gente pensa assim, não é o uso livre, né? Então, é um pouco mais problemático pensar nessa ideia de que eu, meu baseadinho, estou livre da prescrição, ou eu, né? Acho que é um debate longo para ser feito ainda. Eu acho que nós somos efeitos do nosso tempo, da nossa história, né? Tem gente ganhando, logrando dinheiro com isso. É mais fácil identificar isso e combater isso no nosso discurso diário, movimento contra a medicalização da vida, mas há fatores maiores que estão por trás e que se a gente não faz essa ponte, a gente perde um pouco dessa complexidade do debate. Eu perdi o nome da menina da farmácia da Federal do Ceará, eu não sei o nome de Ana Paula. Paula. Ana Paula. Então, Ana Paula, acho que o que mais nós temos, né? É falta de evidência de produção de substâncias, de eficácia de substâncias. Não sei se, para discutir esse campo da medicalização, recentemente, acho que muita gente viu aqui esse nome, todo mundo, o tal do Viagra feminino, que foi aprovado há 15 dias atrás. É uma substância com efeito baixíssimo. Ela não é igual ao Viagra que atua no órgão genital, muito promovendo vascularização. É uma droga que age no nível cerebral. O efeito, ele é baixíssimo, né? Tipo, o quanto aumentaria o número de relações satisfatórias, sexuais, também é baixíssimo. É uma droga que foi vetada duas vezes, né? Na votação do FDA, mas o que o laboratório fez espertamente. Ele utilizou o nome feminista a favor deles, né? Hoje em dia, nessas campanhas, você utiliza o pretenso beneficiário daquelas substâncias, dizendo que nós queríamos que isso esteja aprovado. Então, precioso não ser afiliado, querendo afiliado ser machista. Como assim, se aprova o Viagra, se aprova a pílula do prazer feminina, mas é uma prova que dá muito efeito colateral. Pra vocês terem uma ideia, ela não pode ser tomada com álcool de jeito nenhum. Né? Brincando com um colega, que essa é a droga que o marido queria pra comprar uma esposa, né? Porque quem dá pra ela transar, ela vai ter prazer. Ela não pode beber. É o símbolo de castidade 2, né? Esse fenômeno, ele não é estranho, né? Na verdade, é... É... Eu acho que quando a gente fala da liberação dessas substâncias todas, o debate hoje sobre o que é a doença, ele é cada vez mais claramente um debate político, pelo menos do que é o da psiquiatria, né? A discussão do DSM-5, eu acompanhei muito mais as discussões dos distúrbios sexuais, né? Tem coisas que são engraçadas assim, né? Parece discussão de barco, né? Parece que os psiquiatras estão no coteco discutindo se isso vai ser doença ou não, né? Uma delas, por exemplo, foi esse transtorno hipersexual que acabou sendo aprovado. Então, não existia... O tal do viciado em sexo não era um distúrbio psiquiátrico, até o DSM-4. Aí, a argumentação para isso virar um distúrbio foi, as pessoas querem que seja, né? Não, mas já tem um monte de gente dizendo, se tratando em grupo de mutua ajuda, dizendo que elas são viciadas e elas querem ser reconhecidas como portadoras de desperdício, né? E essa era a argumentação para se justificar a inclusão do distúrbio psiquiátrico e foi aprovado, né? Então, mas nós queremos que seja uma doença, né? Então, vamos considerar isso uma doença, né? Não se trata somente da eficácia ou não, né? O debate cada vez é mais claramente e evidentemente político, né? E a gente tem o outro lado, né? Tem gente, e vocês veem isso aí, quem trabalha mais diretamente com crianças, das mães dizendo, não, meu filho tem uma doença assim, tem uma doença assim, tem uma doença assim, né? Querem que seja reconhecido como doença, os TDAHs da vida e as agitações da vida. É muito difícil isso, né? Não é só um debate que se dá em relação ao corpo, a sua distância efetiva ou não, mas o quanto as pessoas querem ser reconhecidas como portadoras de distúrbios por terem benefícios do plano de saúde, pela própria questão de você dar o nome para aquilo, para você não mais se responsabilizar psicologicamente na medida em que você joga o problema para o Ministério da Biologia e por aí vai. Não sei se eu respondi, né? Vamos passar a oração. Primeiro, eu preciso me desculpar com vocês porque eu tenho um problema que é um viajo a minha cedo para o México. então eu tenho que sair, meu irmão sai e sair daqui uns cinco e pouco, provavelmente vou ter que... perdão, dez para cinco vou ter que sair. Então eu vou tentar responder. Eu gostaria que se vocês acharam a fala idiota, ridícula, ou queriam informação, se eu tenho que sair, mandem um e-mail para mim, a gente continua a debater por e-mail, sandracamponi.com Enfim, eu vou tentar responder as perguntas que foram feitas. Uma era sobre legislação. Essa lei já foi aprovada. O que está faltando é a instrumentalização. O que a Universidade está fazendo? Bom, um aluno meu acaba de defender agora seu TCC sobre essa matemática, fazendo uma comparação e uma análise mostrando como justamente a Prefeitura de São Paulo aguentou exatamente a posição contrária. Eu acredito que essa posição contrária tenha a ver com uma força destas discursões que existem mais em São Paulo do que em Florianópolis. Então, realmente a gente está um pouco assim amarrados de pés em mãos, e o que a gente está tentando fazer, como ações concretas, é discursões em diferentes foros, etc. Por enquanto, o que sim nós estamos bem atentos, é um novo como vai ser instrumentalizado que ainda não foi definido. Em relação a contrapassar o problema, Ana Paula, ela pergunta como saímos desse quadro um pouco tétrico, e eu também não sei, eu sou do origem argentina, então nós temos essa coisa tanguera, meio dramática, então eu trouxe aqui essas coisas meio que são dramas de tango, mas são reais, estão aí, estão no jornal, quando a gente abre o jornal e encontra essas coisas. Então, eu pessoalmente penso que falar sobre essas coisas é uma das primeiras medidas para resolver o problema. Se a gente se descia, não dá bola, fala que está tudo bonitinho e que a gente vai resolver logo, então eu acho que é um problema que se instala e depois, como contesteu com a lei já aprovada em Santa Catarina, perdão, em Florianópolis, depois montar para trás se faz eternamente difícil. Então, ainda que não é divertido, que não é simpático, eu acho que vale a pena falar sobre essas questões. Durante muitos anos eu vi aula na medicina e eu quero recuperar um pouco o que se falou aqui, entre os colegas banalos, sobre o processo formativo dos médicos, e eu acho que é uma tarefa muito importante a ser feita, como estão sendo formados nossos profissionais da área da saúde e nossos médicos. Então, a perna dessa escuta que o professor se referiu aqui, enfim, é uma constante que hoje já é ensinada na universidade. Isso é muito grande. Não é só críticas individuais, mas é uma formação levada para o exemplo que ele colocou o computador. É uma formação levada para isso. E eu acho isso extremamente grave. A questão do risco, que eu sempre me ajara nessa problemática do risco, não quer dizer que eu acredite que não exista risco. E toda a discussão sobre os riscos foi extremamente, e é extremamente importante, quando a gente fala, por exemplo, sobre os riscos no trabalho. Mas, quando a gente fala de periculosidade, de segurança social, o risco é uma arma terrível. Porque tudo pode virar risco. E um comportamento um pouco complicado de uma criança pode vir a ser indicativo de um drama futuro de esquizofrenia, de uma cronificação, de uma patologia. E isso está sendo cada vez mais forte. E se nós vemos o DSM-5, a gente observa grandes transformações, pode ser um transtorno do espectro autista, onde qualquer coisa pode passar a ser considerada como o mesmo risco de esquizofrenia, que não fica com esse nome, mas permanece de algum modo do DSM-5, onde qualquer pequena conduta pode vir a ser considerada risco de vir a uma patologia grave no futuro. E isso habilita a medicare, a patologia só, de crianças a partir dos 3 anos de idade. Ou todos, porque eu acho uma situação extremamente grave. Eu realmente morro de tristeza de ter que ir, porque eu gostaria muito, muito, muito de continuar a discussão, mas quem sabe dar tempo é uma segunda volta. Eu sempre achei que devia ser obrigado, nos congressos, quem faz a pergunta, responder primeiro. Porque isso permitiria um diálogo entre nós. Se não, fica uma pergunta e uma resposta, fica uma da outra pergunta, porque metade da resposta pertence a quem responde e metade a quem ouve. se juntar as duas etapas. De qualquer sorte, sabendo, eu anotei aqui duas frases suas. Usar drogas para viver e ser compelido a usar drogas pela miséria. Eu acho que tem diferença. Eu atendi um professor que tinha um horror a dar aulas. E toda vez que ele se preparava para entrar na sala de aulas, bebeu-lhe. E terminou fazendo um alcoolismo grave. Eu trabalhei com alguns bancários e verifiquei que os bancários bebem muito. Eu trabalhei com o pessoal da Petrobras e verifiquei também que, sobretudo, o pessoal hoje em dia falar da Petrobras é arriscado. Mas, eu percebi que o pessoal que trabalha na plataforma, bebe muito. Tem pressão que é para continuar a balançar. Quando chega em pé, porque balança na plataforma, talvez. Eu diria a você, com todos os riscos de ser, digamos, superficial, de que isto é beber para viver. Há a necessidade de apagar certas dores e que possibilite a viver. Olha como eu quis dizer que há certas mulheres que merecem beber para viver com determinados homens. Quer dizer, não é possível dormir com determinadas pessoas sem usar o medicamento para apagar rápido. Senão, aquele fenômeno do barricudo quer ficar em cima de você e não dá. Então, tem que tomar alguma coisa e dormir rápido. Apagar. Eu chamo isso e você pode multiplicar isso como quiser. Eu digo que é usar drogas para viver. Tem consequências, claro. As consequências, nós podemos discutir que usar drogas para viver leva a determinadas circunstâncias, claro. Mas, usar drogas para viver. É usar drogas para possibilitar que um determinado nível de sofrimento seja suportável. Agora, ser compelido a usar drogas pela miséria é outra coisa. Não sei se você é da Bahia, se já visitou o ponto de cidadania lá no Pela Porto, ou lá na Praça das Mãos, na Cidade Baixa, onde você encontra pessoas destituídas de tudo. Eu diria a vocês que elas são destituídas até da morte. Elas só estão morrendo ainda porque usam o crato. E, neste sentido, o crato é o último degrau antes da morte. O que significa que o crato protege da morte. Muita gente dirá, que loucura! O crato leva a morte... Não é verdade? Nesta condição, estas pessoas não morreram porque elas usam o crato. Porque, se você ir tirar o crato, o crato só resta a morte. O último lugar. Você vê que dá para fazer uma certa diferença, Sabrina, entre usar drogas para viver e ser compelido a usar drogas pela miséria. Claro que, em ambas as situações, há outras coisas que podem fazer uma boa psicoterapia. Largar o marido, largar a mulher, matar a mulher, matar o marido. Essas coisas são possíveis e a gente se livra e vai fazer outra coisa na vida. Ser compelido a usar drogas pela miséria, o Estado deveria evitar isso. Cabe ao Estado, empoderar os desempoderados, proteger os desprotegidos. Senão eles vão ser adotados por alguma igreja. Então, não dá. Precisa que o Estado é protegido. Não dá. Professor Ana Paula, é verdade, a gente não discute muito os efeitos colaterais, mas pior do que isso, a nossa formação está caótica. E eu posso falar mais especificamente pela formação médica. Nós formamos pessoas promeralite. Nós deformamos nossos alunos de medicina. Eu peço a vocês de paciência comigo, mas eu vou dizer uma coisa rápida. Eu peguei meus alunos no primeiro semestre de medicina e pedi a eles que escrevessem uma carta que eu chamei de caroelho. Eram obrigados a escrever, obrigados a escrever uma carta de caroelho. Seis anos depois eu fechei, eu já fiz isso durante dez anos e continuamos fazendo. Eu fechei muito logo, claro que eu li o que eles disseram. Eu só poderia vir com eles no último semestre do sexto ano. Quando eles abriram as cartas que eles escreveram pra eles mesmos, eram todas assim. Desejo ser um bom médico. Quero trabalhar com o bem da humanidade. Não quero saber de dinheiro. E eu olhando pra cara deles. Você se recolhece nisso? Quase nenhum se reconhecia naquilo. Claro que alguns até choravam, emocionados pela virginidade perdida. Por quê? Porque nós professores deformamos os nossos alunos ao longo do curso. Eles entram bons e nós damos um diploma aos piores. Quanto pior, melhor. Isso é como a nossa professora no palco. Somos nós os professores que somos responsáveis por isso. E eu lamento que, sobretudo, se pensamos na farmacologia, se pensamos nos benefícios, nos efeitos colaterais, nós deveríamos conversar com os nossos alunos que não há medicamento que funcione sem o amor transversal. Não há medicamento que sirva se você não explica que remédio é esse, para que ele serve, quais são os efeitos colaterais, quantas vezes você vai usar. Se você tiver um problema de telefone, tá aqui o meu telefone, liga pra mim. Se esse remédio não funcionar, nada disso. Se prescreve o pior, prescreve o remédio antes de saber a doença. Isso significa que tem muita gente, acreditem, que prescreve a medicação antes de saber que a pessoa vai entrar. Porque auxiliar de enfermagem já disse mais ou menos, auxiliar de enfermagem, desculpa, auxiliar administrativo já disse mais ou menos no papelzinho porque a pessoa está se queixando, dor de cabeça, menstruação dolorosa, dor de direito. Quando o paciente entra, já encontra a receita pronta. Isso é um absurdo. Mas não acontece. Não sei seu nome. Leonardo. Leonardo. O problema de redução de danos é um problema de proteção da vida. Não é um problema de redução de coisa alguma, senão do dano. Mas, sobretudo, o programa de redução de danos foi iniciado em Santos, interrompido por força da lei e retomado na Maria em 1995, em que quase nós fomos presos, nós nos setaram, porque nós começamos a trocar seringas com pessoas que faziam uso de drogas injetáveis, porque elas se contaminavam com a HIV e nós estávamos numa progressão geométrica monstruosa de contaminação pelo vírus da AIDS. E nós decidimos, então, que elas precisam intervir com trocando seringas, distribuindo preservativos, ensinando as pessoas a injetarem drogas corretamente, pegando as vezes com competência. Para quê? Para manter as pessoas vivas. Porque bostas, acabou. Vivas, nós tivemos uma chance de trabalhar e trabalhamos. Por isso, reduzimos a contaminação de HIV na Bahia, em Salvador, de 60% para 7%, graças ao programa de redução da contaminação pelo vírus da HIV, entre usuários de drogas injetáveis. Portanto, os problemas de reabsolutão não são para reduzir, mas para proteger a vida enquanto a gente faz alguma coisa. Eu digo sempre aos meus alunos que, se eles quiserem cheirar hétero, vão para a porta do HGE. Procuram um sítio de saúde, biogístico, um sanguco que me avisa. Vão cheirar, como se tiver uma parada cardíaca, alguém faz alguma coisa, isso é redução de riscos, de danos. O melhor e maior redução dos danos que eu conheço é o sutiã. Amarro os peitos e o pescoço para lutar contra a gravidade. Ou sapato, ou cinto de segurança. Eu só acho de cueca, não é produtor de danos. É aquece os estículos e reduz as espermatogídeas. Aí eu acho de produtor de danos. Então eu convoco os homens a deixar de usar cueca. O problema é o resumo de danos. Não reduz o consumo. A família. Eu penso, Leonardo, que a família perdeu a capacidade de administrar com seus filhos. Nós, pais, não temos mais a competência de dizer sim ou não. Nossos filhos mandam em nós. Nós vivimos com a filialcacia. Essa história do celular para controlar, para fazer de conta. Quem controla quem? Portanto, eu penso que a droga não vem dissolver a família. Mas a droga entra na família porque a família se dissolveu. Através da perda da capacidade de dizer sim e não. Não é possível. Não é possível. Quisemos reclamar isso. Para simplificar, eu diria, que o problema da família é o problema de restauração da lei. Doutora, restaurar a lei. O pai não pode ouvir um filho de 13 anos dizer Estou saindo. Para onde? Não é da sua conta. Quando volta, não sei. Não sai. Só sai se passar por cima do meu cadáver. Por quê? Porque não é possível que um pai se destitua deste lugar. E nós nos destituímos. E os nossos filhos, então, não sabem para onde ir. E quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, eu penso que a droga não dissolve a família, mas a família perdeu. Com relação a essa história do endeusamento, é mais complicado. Eu vou ser rápido. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte. Se a vida é um dom divino, e eu vou partir do princípio que seja. Tomemos este caminho. A vida é um dom divino. Quem protege a vida, divino é. Por analogia, por aproximação. O enfermeiro, o médico, o aspecto social, o salário enfermário. Esse povo da doença, porque nós não somos da saúde. Nós somos da doença. É possível que se diga isso. Esse povo da doença, todo ele, todo ele é aparentado com o divino. É reconhecido esta divindade que os pacientes acreditam em nós. Imagina, Leonardo, toda vez, toda vez, todo ano, eu me deito e um colega dentro, enfia um dedo do tamanho que você não pode imaginar. É da minha bunda dentro, para ver se a minha próstata está bem ou mal. Eu só posso repetir isso se eu considerar que essa pessoa é divina. Como eu estou pensando, que ela está fazendo comigo o que eu quero, eu não vou querer. Eu não posso suportar a invasão do meu corpo, senão numa concessão ao divino. Porque eu reconheço nesta pessoa a possibilidade de cuidar da minha vida e, portanto, de reconhecê-lo numa posição divina. O que eu quis dizer foi que quando nós, da saúde, nos destituímos deste lugar de suposto divino, acabou qualquer momento de ter possibilidade de uma relação satisfatória. E a gente vai para esse campo de luta que nós temos vivido. Pessoal da doença ou da saúde e os pacientes. Numa verdadeira guerra de desconforto para os dois lados. Talvez mais para o lado do paciente do que para o lado do pessoal da saúde. Que, de certa forma, tem o poder. Mas é preciso que nós reconheçamos que esse poder é falso. Que esse poder também nos tira a possibilidade, a alegria de restaurar a saúde, que é divina. Quer dizer, é esse o meu barato, meu, passar cá? Isso aí, isso aí. Pergunta só uma régua. Mas eu me referi à família do que eu também não tenho feito claro, no sentido de que, hoje, a família estaria mais drogada do que a família enquanto figuras paternas. O pai e a mãe. Certamente. Eu sei que você não quer ter vários esses paralelos. A gente vai fazer uma transgressão aqui e ali. Mas, com certeza, a família está se drogando. E é interessante porque ela perdeu essa possibilidade de lei. E ela se droga porque não tem lei. E, ao se drogar, ela perde mais ainda a possibilidade de bater lei. Então, você vê no caos que nós estamos vivendo. É essa conexão que eu queria fazer. Ali é que eu acho que tem uma frase que diz, se a família fracassa, o traficante adota seu filho. É evidente. Ou então é uma igreja, ou um partido político, ou... Olha essa miséria. O corpo paciente. O filho de filho perdido. Eu provoco os perdidos a procurar o próprio grupo Bahia. Entendeu, Leonardo? Isso é até dramático, não é? Quer dizer, você vê, por exemplo, os pais destituídos nesse lugar de lei. Se embriagam todo final de semana. Se embriagam, literalmente. Olha, um pai que se embriaga todo final de semana, que trabalha muito porque ele perdeu o campeonato, porque a sua mulher arranjou um homem melhor, porque os filhos não são o que você queria. Porque você, ao se embriagar, você perde mais ainda a possibilidade de ser aquela referência. E, portanto, beber no final de semana todo mundo deve, mas eu estou falando, você deve conhecer como eu, essa embriagência recorrente de pais no final de semana. Em nome de quê? Em nome do fracasso desse lugar de pai e mãe, que são o norte. Eu até digo, às vezes, que pai e mãe são a margem direita e a margem esquerda dos nossos filhos, que devem chegar ao mar. Sem margem, o que nós temos são largos, poças, lagoas, sem nenhuma possibilidade de alcançar o mar. E isso é lamentável. Mas aí a responsabilidade é nossa, que deixamos de ser margem. Margem de rio, para ser margem de filhos aprisionados no sistema mortal, que é o sistema da lavoura. Não tem para onde ir, só se acordar. Tem algo. Então, vamos fazer o último bloco de perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui, chegaram mesmo? Deixa eu dizer, diga para mim aí, por favor, a Joseline ou Josiane, que eu estou no setalho, toda quarta-feira, o dia todo. João, eu estou no setalho, toda quarta, o dia todo. Se diga para lá, 3283790, e eu teria muito prazer em conversar sobre suas testes. Obrigado. Então, a gente recebeu aqui duas questões aqui para o Nery, né? Professor Nery. Então, eu vou ler, tá? É, ontem, nas atividades de debate de ontem, discutimos algumas diferenças sobre medicalização e patologização. Pensamos que, embora a patologização seja um dos grandes passos da medicalização, talvez a mais complicada, a medicalização é um fenômeno mais amplo que a abarca. Por exemplo, vemos hoje a medicalização do parto, que está medicalizado, mas não patologizado. Talvez a própria experiência de morrer naturalmente. Veja a medicalização hoje promover a, eu acho que é, disfasia. Depois, uma outra que é na mesma direção, que eu vou ler aqui, temos adotado nas discussões sobre medicalização, que seu conceito comporta a patologização, mas não se restringe a ela. Se tomamos o conceito de medicalização como uma transformação das expressões humanas ao biologicismo, a dimensão orgânica, individualizando essas características, não necessariamente estamos transformando em doença. Um bom exemplo seria o parque, que entendemos estar medicalizado, mas não patologizado. Ok. Vamos ver quem mais. Não tem problema. Não concordo. Está muito bom? Não tem resposta. É verdade, é verdade. Eu acho que é verdade. Quando eu digo patologizar, é verdade que eu exagero mais. Eu compreendo e concordo quando o início. Esta medicalização do parque. Eu acho até que é uma certa patologização do normal. Mas eu não vou brigar por isso, não. Eu acho que vocês têm razão. Há circunstâncias muito largas que é patologizante, é a patologização. E eu acho que sim, a utilização da palavra medicalização nesse sentido também cabe. Então, eu acho que nós só precisamos dizer o que eu quero com essa palavra. E, às vezes, usar a medicalização e, às vezes, usar a patologização. Eu penso que a medicalização tem, aos meus ouvidos, esse risco de ligar com a medicina e com o medicamento. Mas é isso mesmo. Ponto. Está legal. A gente pode fazer uma distinção também entre medicalização e medicamentalização também, né? Quando a gente quer falar do psicopático, né? Do uso abusivo. Enfim, dá para a gente ir trabalhando. Professor, nós estamos dizendo que isso não é legal. Isso. Temos que investir em outros modos de viver, pensar, sentir, né? Essa que é a história, né? A gente tem que pensar mais que somos humanos e, talvez, e vamos pensar mais nos encontros, nas trocas, nas diferenças, no diálogo e tudo isso que é muito melhor do que ser dedicado, dedicalizado ou patologizado. Então, estamos de acordo. Temos de ver o banco, né? Isso. Eu adorei. É isso. O melhor desse congresso foi o antigo. Eu adorei. Temos de vários sentidos. Vamos lá? Faz a bem o que é. Boa tarde. Meu nome é Sérgio e eu quero me colocar aqui na condição de usuário. Fui usuário do sistema de saúde. Sou um dos fundadores da associação metamorfose ambulante de usuários e familiares do sistema de saúde mental do estado da Bahia, AMIA, para ser mais sintético. E eu estou falando agora como militante antimanicomial e também como militante antimedicionista. E, agora, eu percebo a necessidade também de estar presente nesse movimento de educação medicalizada, de desmedicalização da educação. Então, vamos dez ver o mundo. Como é que eu posso, eu, na minha pequena condição de usuário, sem tanto saber científico assim, o que é que eu posso contribuir para isso? Eu escrevo e considero que eu escrevo, que eu me estresso melhor escrevendo do que falando. Então, eu escrevi dois textos que cabem bem serem ditos aqui. Em todos os textos, em todos os dois, eles trazem questões que devem me colocar em cabeça às debatas. Primeiro, em relação ao movimento antimanicomial, eu proponho a clínica criada, que o professor Nery traz como um projeto do ponto de vista da guia, onde, hoje, eu trabalho como reputador de danos, como uma proposta, uma proposta de intervenção prática de atendimento clínico. E aí, eu trago esse texto chamado O Possível Discurso Psicológico, que foi composto nos encontros semanais que nós temos, chamado Clínica Contigo. Olha o discurso como é que é. Eis um animal humano, um racional ser ratificado, feito de fora para dentro, que se faz de dentro para fora. Assim, está visualizada a perspectiva pedagógica de base psicológica, que tudo pode com seus recursos psicopedagógicos de lógica nefasta, emitidos numa ideologia de consumo, que somente poderá realizar-se uma desconstrução iconoclasta. E é isso que eu proponho, essa desconstrução. Como? Porque esse animal racionaliza o melhor que tem. O sentimento autêntico, tralado no cálculo quântico. Esse sentimento autêntico das crianças. O impulso espontâneo, esperto e até escroto. Antes do aparato defensivo produzido pelo imaginário, que traduz leituras de acordo com seus raciocínios, construídos como módulos complexos, compilados, voltados comigo, cientes do perigo de pertences. Tenerosos do perigo de pertences. Por isso, a clínica ampliada, essa clínica que se inclina ao fugido, que se inclina ao fugido para reconhecê-lo como responsável pelo cuidado de si mesmo. A clínica ampliada toma dimensão histórica da clínica psicanalítica e aperverte, enquanto clínica da desinstitucionalização, que substitui fazeres antigos por novos. Adiante dos ditames normatizadores da sociedade burguesa ocidental neoliberal, onde se joga entre a referência que cita o piário que está por aí e a reverência que se excita ao reconhecer atributos políticos de poder. E quais são aqueles que não merecem o pouso dos irreverentes, já que estes os elegem em suas preferências referenciais? Então, para indivíduos que fazem o que querem, no Leccef, o Epa Jouto, no Gal, pensa que se tem uma individualidade, quando aquilo que se percebe como verdade é uma repetição de comportamentos controlados pela mídia de massa? Para esses, propõe-se a perspectiva da desinstitucionalização e desmulta referenciais castradores para potencializar sujeitos, sujeitos libertos, capazes de ações libertadoras. Do direito ao discurso de cada um, fez-se amadeu bestial do discurso virtual, onde habitam seres desorganizados, que não se vinculam a mecanismos sociais, mas manipulam fantasias entre seus pensamentos e suas percepções, como se tivessem um teatro de títulos, cunho roteiro, cujo roteiro desafia as compreensões dos psicólogos-credadores do conhecimento que demoram de lei sem digerir o coletivo. Então, esse possível discurso psicológico se sustenta no esforço de que ninguém é seu trabalho precíclico, e isso institucionaliza o indivíduo em sua palavra, não por unidez literária, mas por precisão poética. Assim, o surco psicótico corresponde à ausência de uma defesa de um ego definido como presença. O louco não é aquele que ali está, ele é além. Portanto, pensar em localizar a loucura em sua instância mais legítima é identificá-la em um corpo que enlouquece, porque se esquece enquanto carne, ainda que se perceba como um animal. É reconhecer o lugar que lhe cabe no mundo fora de muros e incontestundos, no canto bendito dos poderes que dispõe. Se há um desorganizado que incomoda, que haja um psicólogo, um profissional de saúde, que colabore por sua minimalização. Se há um citado louco que não se vincula a nada ou a ninguém, nem quer elaborar novas concepções, que haja um psicólogo, um profissional de saúde, que o estimule à construção de vínculos e o auxilie a desafiar as tais teias das possíveis elaborações inovadoras. São necessárias certas loucuras adiante, são necessárias também certas leituras adiante das regras de gramática, forjadas nas práticas convenientes e inconvenientes da convivência, ampliadas no empenho que as forças da contracultura dedicam para descontar as estruturas torpes da exclusão. Esse, ao meu modo de goido, é um modo de desejo no mundo. Então, esse possível discurso psicológico antimanicomial, com os instrumentos da clínica empriada, canta os cartos do desejo do referido louco e o reverencia como sujeito, ainda que desorganizado, porém, com a potência latente que o toma de pronto como sujeito cidadão. Então, quem mais quer conversar com a gente? Bem, agora eu vou falar de piano e vou fazer três considerações aos colegas que estão aqui presentes. Primeiro, uma consideração geral. Primeiro, precisamos estar muito atentos, este é o meu ponto de vista, este é o meu ponto de vista, estamos aqui também para esprimermos pontos de vista também diferentes, e precisamos estar muito atentos a utilizar de sistemas interpretativos como, por exemplo, o de Foucault, que eu conheço muito bem e que apreço também. Mas o problema é que Foucault, que analiza muito bem os discorso de estrutura, tende a lasciar, a não considerar, as pessoas, os atores, os vissos, as relações. E c'estado, agora eu não vou complicar a minha conta, mas eu gostaria de agradecer aos colegas de refletir sobre isso, porque também em Europa tem uma grande discussão sobre a obra de Foucault, e se são estadas as polegas entre Foucault e Lacan e Sartre, eu gostaria de lembrar que Jean Lacan, o grande psicanalista, antropologo francese e Jean Paul Sartre, queimproveram a Foucault de ver só as estruturas e não os homens. Addirittura Foucault sosteneva que o homem era uma dimensão. E, então, este é um aspecto que vai tendo conto, porque analisar as estruturas é bem, aplicar as estruturas é bem, mas precisamos pensar nas pessoas concretas, em carne e ossa, com as suas sofrências, as suas histórias, as suas suas histórias, as suas suas condições sociais. E, ultimamente, finisco neste ponto, que é um ponto, digamos, de um método, que seria muito complicado de enfrentar. ultimamente, são dois filosofos antropologos franceses que têm trabalhado muito sobre isso. Uno se chama Alain Badiou, e fala de processos de soggettivização, utilizando Lacan e Sartre, na sua análise da desoggettivização e depersonalização da sociedade hoje, que é um dos problemas mais graves, e o outro se chama Bernard Stiegler, que é andado ali lá, oltre Foucault. O problema não é mais, ou não é soltanto, o biopotere. O problema vero, centrale, é o psicopotere. Cioè, como avviene o processo de controlo mentale e psicologico do modo de ser e de pensamento de nossa sociedade. E, sobre isso, não sei se em português, ou em Brasile, é sido traduzido como Stiegler, mas a sua obra ultimamente é extraordinária da esse ponto de vista. Segundo ponto, essa é uma pergunta. Eu gostaria de capir qual é a situação hoje, em Brasile, das pessoas psiquiatriadas, institucionalizadas, das pessoas consideradas, com malattia mentada, e eu faço um breve exemplo. Ieri sera, eu com uns colegas e amigas em um restaurante aqui na cidade de Salvador, e, a um certo ponto, eu escendo da máquina, eu noto um senhor que era da outra parte da strada, um senhor nero, que me dava l'impressione de ser portatório de uma enorme sofferença. Então, estamos entrados no restaurante, e depois, a qualcuno dos meus colegas, eu disse, mas, avete notado esse senhor? é uma coisa que me acorriu, que nessuno, nessuno, l'aveva notado. Mas, esse senhor, c'era ali, c'era ali, e era palese, que era portatório de sofferença. Agora, porque eu queria afrontar um outro ponto, scusatemi se me alunio um pouco, eu queria falar com a minha colega Sabrina, porque, se não, é difícil e complicado. O professor vai fazer três considerações. Primeiro, ele queria dizer que precisa estar atento, porque, aqui, mesmo porque é que a gente está buscando expressar pontos de vista diferentes. devem estar atento a apresentar, quando a gente apresenta pontos de vista de maneira esquemática. E a questão é que o Foucault tende a não falar das vivências e relações, e ele gostaria de sugerir essa reflexão, que até na Europa tem essa polêmica em relação ao trabalho de Foucault. Inclusive, Sartre faz essa crítica de Foucault ver a estrutura e não o homem, de analisar a estrutura, o esquema, mas que a gente precisa, também, falar das vivências das pessoas. E, finalmente, o que quer dizer desse método, que é difícil aplicar, e que dois filósofos trabalham sobre isso. O primeiro eu perdi. O primeiro filósofo, Alain Badu, Alain Badu, que faz essa análise da despersonalização da sociedade, e Stiegler, que diz que o problema não seria o biopoder, mas o psicopoder como o controle do modo de ser e de viver na sociedade. Depois ele faz uma pergunta que eu gostaria de entender qual é a situação hoje no Brasil das pessoas consideradas com doença mental, entre aspas. Que ontem nós estávamos jantando com colegas e, a certo ponto, ele viu um senhor do outro lado da rua, um senhor negro, que parecia estar num sofrimento extremo, e que ele se surpreendeu de que ninguém havia notado. Mas esse senhor estava lá. E, eu parto do discorso da sofrimento. Para mim, a questão central, a questão central é esta. É a questão da sofrimento e da dignidade, como diz um grande psiquiatra italiano hoje, de Basaglia, Eugenio Gordia, em um livro recente, é escrito um belíssimo livro, intitulado A dignidade ferida. Cioè, o problema vero é o vuoto existencial, é o assenso de significado e de senso, o fato que as pessoas que sejam povere, mas também ricas, não não encontram mais senso e significado em que eles são e em que eles são, em que eles fazem. E este é um problema enorme da nossa sociedade, credo. Franco Basaglia, o cito, porque Franco Basaglia é a base de todo o movimento de institucionalização em Itália, sul qual, se vocês têm o piacere, eu posso raccontar a que ponto estamos hoje, a 30 anos, a 30 anos, da lei que porta o nome do nosso país, de Franco Basaglia, que a chiusos ospedalos psiquiatricos. e, Franco Basaglia, questo rispondo a um colega que faz uma diferença interessante entre patologização e medicalização, mas, 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 nosso, era, quello che si trova a base do modelo médico, cioè, il, como, o modelo médico, tradizionalmente, ha sviluppato e concepito ellig infrastzin com a relacionado e, uma relação de cura. Dizia Basaglia, o médico de base, o general, o psiquiatra, o especialista, incontra a categoria diagnostica, faz uma proniosi, mas não incontra mais a pessoa. E Basaglia disseva, dobbiamo cambiare il paradigma. Se ci deve essere cura, intanto la cura deve essere prendersi cura dell'altro, considerarlo come un essere umano, e partire dai vissuti e dalla storia di quell'altro, di quella persona. Quello che Basaglia chiamava la terapia dell'incontro. Allora, io credo che il problema, la questione è vera, io penso che effettivamente è corretto parlare di patologizzazione delle difficoltà della scuola, anche con i bambini, di aver parlato ieri, eccetera, eccetera. Ma una questione fondamentale è che Basaglia aveva capito benissimo che il modello medico ha questa modalità disfunzionale. E Basaglia lo metteva radicalmente in discussione. Bisognerebbe cambiare il paradigma della relazione d'aiuto, secondo Basaglia, per introdurre nella relazione d'aiuto ugualianza e cittadinanza attiva, in cui c'è il riconoscimento della persona, con la sua dignità. Finisco dicendo, scusatemi se sono stato lungo, che in Italia oggi c'è anche un grosso movimento di molti familiari, di pazienti psichiatrici che lottano contro l'eccesso e l'abuso, di uso di psicofarmaci. Chiaramente in effetti io sono dentro anche un'associazione di genitori che si occupano di questo, perché la situazione sta diventando preoccupante, cioè in Italia stiamo assistendo a una riversione. La psichiatria italiana sta tornando al periodo precedente a Basaglia. Questo è il problema. E c'è per il momento una serie di associazioni, soprattutto di parenti e genitori, che si sono attivate per difendere la dignità e i diritti dei proprii cari psichiatrisati. Grazie. 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 E a tercera cosa è che... Un minuto che mi perdono un poco. E partendo dal discurso di sofrimento, la questione central è questa, la questione del sofrimento e della dignità humana. Più una veranda e della massiva insistenciata, il fatto che le persone che sono pobbero ma anche riaci non rendono significato nel che sono e facendo. Franco Basaglia ha fatto tutto un movimento di disinstituzionale nella Italia. E Franco Vazalha, para falar da diferença entre medicalização e patologização, ele fala que o problema maior é o que se encontra na base do modelo médico. Em construir a relação de ajuda, de qual seja a especialidade do médico, o encontro, o médico faz uma categoria diagnóstica, mas não encontra a pessoa. Franco Vazalha dizia que devemos mudar o paradigma, considerar as vivências, a história daquela pessoa. E pensa que efetivamente o correto é falar da patologização, por exemplo, como estávamos falando ontem, das crianças na escola. Mas Franco Vazalha entende bem essa questão da relação médica para incluir a relação de igualdade. E termina dizendo que na Itália há um movimento de familiares que lutam contra o abuso psicofármico. Ele faz parte desse grupo que estava em um movimento também de retrocesso, como se não houvesse Franco Vazalha que fez esse movimento de desinstitucionalização. A Sandra vai pegar o abuso psicofármico e aí ela vai ter que deixar a gente daqui a pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, a gente responde agora e a gente abre um próximo bloco sem a presença da Sandra, infelizmente. Tá bom? De novo me agradeço, mas eu queria agradeço também. Então, eu como falava sobre Foucault e o nosso movimento, o que eu queria colocar é que, bom, todo o trabalho de Foucault sobre a construção da subjetividade é um auxílio interessantíssimo hoje para pensar os problemas da patologistação e da psiquiatrização do cotidiano. Eu, bom, tenho um trabalho publicado sobre isso, mas são diversos os autores que hoje estão se referindo recuperando todo esse trabalho que ficou feito em torno da questão da ética, da construção moral de nós mesmos como agentes, de nossas próprias ações. Por que razão? Porque justamente este processo de patologização, psiquiatrização, medicalização, o que faz é tirar essa capacidade da gente, ou seja, que cada um teria, sobre nós mesmos. Eu penso, claro, e sei lá, é um instrumental teórico de análise que Foucault nos auxilia muito a entender essas questões, dialogando com autores não só como a Nova Diúnais, de Dias Façano, de Blanca, autores que têm trabalhado essa interface com a psiquiatrização. Então, simplesmente o que eu queria colocar e pensar, porque minha intenção foi justamente tentar mostrar, não as estruturas, mas como é que é essa estrutura, haja em situações concretas. Em uma legislação, no caso de uma criança de seis anos que sofre de abuso sexual, e se dizem que ele é culpado, no caso argentino, porque ele quis seduzir ao professor de ginástica. Uma criança de seis anos é acusada de travestismo, o que significa que se pode usar uma criança que pode apresentar algum rasgo de opção sexual diferente. Isso é uma legislação do abuso sexual infantil, a mulher, que é uma legislação que se faz pela via da legislação. E, neste caso concreto, com a participação da psiquiatria, que fez diversas entrevistas a esta criança, na qual eu tenho todo o processo completo em casa. Estamos falando do sofrimento de uma criança de seis anos. Então, para o lento fato de a mulher para as estruturas, eu penso que, pelo menos, não foi o meu interesse, é esquecer desses sofrimentos indivíduos, que são decorrentes de estruturas epistemológicas pobres, frágiles, que permitem que esses abusos sejam cometidos. E para isso, bom, eu entendi que Foucault era um auxílio. Isso relacionado à primeira pergunta, como meu trabalho é de epistemologia, na história das cienças, especificamente da psiquiatria. Bom, eu acredito que os colegas vão falar com muita mais competência do que eu, que se estão apontando sobre os processos como realmente Brasil e vida como tema das doenças ambientais. Eu entendo que é um momento complexo, mas poder, com muitas conquistas realizadas até agora. Mas acho que eles são muito mais competentes que eu para falar sobre isso. que estão apontando. Obrigada, senhora André. Bom, eu acho que o Drone... Na verdade, é o Alain. Alain, eu acho que, como todo autor tem uma obra bastante fácil, bastante clínica, tem várias leituras possíveis, acho que essa crítica de um pouco marca qualquer possibilidade de sujeito. Ela é possível ser feita assim até o futuro dos anos 60, a estrutura lenta, a palavra das coisas. Acho que, e a professora aqui trouxe bem a ideia de desigar de sujeito épico dos anos, final dos anos 70, final dos anos 80, mas ela tem um lixo em galéia. Eu acho que todos os anos 70, que é o texto que me baseia em tal, de árvore, da sexualidade, quando ele traz noção de resistência àquele, supõe o sujeito não totalmente assujeitado, pode sim resistir a esses temas de saber e poder. É disso que a gente está falando aqui, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, não acho que seja uma teoria que, em sua totalidade, mata a possibilidade do sujeito desistir à opressão. Em relação à questão que você disse, de encontrar alguém na rua sofrendo, nós caímos no Brasil, acho que em um conflito que é bastante complicado, que é na retroalimentação da pobreza, que o professor Mery colocou bem aqui, da pobreza de sofrimento mental. Na verdade, é um círculo vicioso, onde a pobreza leva o sofrimento mental, o sofrimento mental leva a pobreza, então, há um círculo vicioso, de fato, tanto ligado a quadros psiquiátricos mais tradicionais, a psiquiatria e tudo mais, como a uso, inclusive, ou prejudicial de drogas. Então, o que se pensa aqui no Brasil, o conceito de consultório de rua, que vem ampliado, se sentindo como um modelo de uma intervenção em comunidade eficaz, é de se chegar para essa pessoa, e não olhar esse sofrimento apenas como algo desconectado no contexto social, e aí a inserção, quanto mais territorialmente possível, ela for feita, melhor. Esse é o meu entendimento, mas acho que o professor Mery pode responder melhor. Apenas eu acho que o nosso colega italiano nos chama a atenção para um fato banal para nós, mas extraordinário para ele, que é de vez de uma pessoa negra, pobre, excluída, afastada de possibilidades de entrar num restaurante com qualquer pessoa, mas o que chama a atenção, pelo que ele diz, é de que ninguém se morria como se nós tivéssemos nascido na miséria e nos tornaram iguais à miséria, quando na verdade somos diferentes. E eu acho que é isso que chama a atenção de uma pessoa italiana em que se interroga como ninguém se dirige a este homem para perguntar o que é isso. Eu acho que essa funciona, pelo menos para mim, como uma interpretação, a pobre, a miséria não pode ser banalizada e assimilada deste modo. Como a morte, aliás, nossa aluna de medicina que morre há três ou quatro dias atrás, e de certa forma, nós estamos banalizando o impossível. E eu acho que é isso que ele diz. Como que a gente não se revolta adiante? Como que a gente não vai falar com esse homem e perguntar alguma coisa a ele? Acho que é essa interrogação que ele nos faz e que me vem com ele. Então, estou com um problema, porque a gente está chegando no nosso horário limite. E isso compromete depois a programação. A vontade é continuar conversando. Mas a gente vai estar aqui e pode conversar no cafezinho, ali fora, enfim. Eu acho que não dá para a gente fazer mais uma sessão de perguntas, porque comprometeria a programação. Então, eu queria agradecer a presença do Nery, do Marcos de Garcia, e dizer que... Tenho um aviso para dar. Que as pessoas têm que retirar o crôster até as 18 horas. Quem não retirou, tem que retirar. E falar que vamos ter agora a presença aqui no intervalo do Alex Prechetti, que é um artista prático, que tem feito muitas intervenções muito interessantes. Enquanto as pessoas, ontem, enquanto falávamos, colocávamos questões, ele ia desenhando e, enfim, fazendo continuidade. Uma intervenção artística, colocando naquela imagem as nossas palavras, as nossas questões, as nossas inquietações. E é isso que a gente tem tentado fazer nesse seminário. E eu acho que estamos conseguindo. Você vê que os nossos traxais são coloridos, né? Cada um do seu jeito, cada um pinta, escreve, e faz o que quer, né? Da maneira que quer, coloca nome, não coloca também. Se não quer, enfim. Então, nós temos feito isso, é tentar essa troca com a atividade artística e que isso é uma maneira de a gente construir novos modos, novas políticas de existência, novos modos de estar no mundo, de fazer evento, de conversar, né? E eu acho que a gente pode, com isso, enfraquecer, de alguma forma, essa força da medicalização e da patologização. Então, agradecendo a presença de vocês, eu estou a desfazer essa mesa e chamar o Alex Pachete para vir aqui para cá. Obrigada.